Sr. Presidente, este orçamento é mais um instrumento da estratégia de desmantelamento da escola pública. Como diz Sampaio da Nova, e traduz bem aquilo que este orçamento é, é a austeridade como ideologia do empobrecimento e da desqualificação. Ao corte de 2015 acumulam-se um conjunto de cortes feitos nos últimos anos. Portanto, a redução no orçamento de Estado para a educação não se explica só com as despesas que são irrepetíveis, mas antes com a deriva neoliberal deste Governo. Explicam-se com os cortes que atijam sempre os mesmos, os mais frágeis e os mais vulneráveis. Explicam-se pela degradação contínua do parque escolar e dos equipamentos educativos. Explicam-se pela falta de autonomia das escolas. Aliás, os diretores têm tido uma grande autonomia a resolver os erros e os problemas que o Ministério cria. Portanto, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, esta é a realidade de um orçamento para 2015 que transforma uma escola pobre numa escola cada vez mais pobre. E notamos aqui o desconforto da bancada do PSD. Quando fala da parque escolar, bom, antes fizeram mal, mas há um conjunto de obras que são precisas e não estão a ser feitas. O recorrente, o PS fez mal, mas atenção, Sr. Ministro, porque esta é uma segunda oportunidade e é preciso olhar com maior atenção. A colocação de professores correu mal, enfim, mas é preciso mudar alguma coisa. Portanto, nas entrelinhas há um grande desconforto desta bancada do PSD. Quanto à ação social escolar, eu lembrava apenas os dados, parece que o Sr. Ministro prefere mais, do Instituto Nacional de Estatística, que nos dá conta que em 2013, cerca de 600 mil crianças encontram-se em situação de pobreza. Mais 70 mil face ao ano anterior. E a pergunta é esta. Temos uma ação social apta a responder a este flagelo? Uma bancada do PS entende que isso não está esplasmado neste orçamento de Estado. O Sr. Secretário de Estado referiu aqui um aumento da ação social escolar, mas eu lembrava, Sr. Secretário de Estado, que para o ensino básico e secundário, e fazendo as contas, não há um aumento. Há, afinal, uma redução. Pois a execução foi sempre inferior ao previsto em 2012, em 2014 e em 2013. Em 2014, de 8 milhões e em 2013, de 9 milhões. Portanto, o aumento que o Sr. Secretário de Estado aqui indicou é absolutamente virtual. Portanto, as crianças pobres ficarão mais pobres. Relativamente ao concurso de professores, apenas para dizer que as 3 mil vagas entre outubro e novembro, o Sr. Secretário de Estado, era bom que nos dissesse quando é que elas foram abertas. Se constituíam uma necessidade desde o dia 1 de setembro, ou se resultam de substituições por doença, por aposentação ou por outras razões. Dizer a verdade, ser rigoroso naquilo que se diz, também devia ser um critério deste Ministério, que parece que não é, porque de facto usa meias palavras para justificar aquilo que não corresponde à verdade. Relativamente à questão dos professores, concluo, Sr. Presidente, apenas para lembrar que os custos para minimizar os estragos do conjunto de erros que o Ministério cometeu são elevadíssimos e os alunos estão duplamente penalizados, mas o Sr. Ministro insiste na realização de exames, mesmo quando sabe que os alunos estão em evidentes desigualdades. Em suma, Sr. Ministro, este Ministério gasta pelos erros que comete, gasta pela sua incompetência e retira àqueles que mais precisam de investimento, retira àquilo que mais precisa, que são os alunos. Portanto, a escola está a deixar de ser um espaço de oportunidades, a escola está a deixar de ser um espaço de coesão social. Obrigado. Obrigado.